Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a mini reforma que a gente fez aqui no quarto. Bom, já vou adiantando que tem algumas coisinhas que eu acho que a gente precisava fazer pra ficar perfeito, sabe? Eu acho que faltam, sei lá, uns quadrinhos aqui, faltam algumas coisinhas, alguns detalhes, mas assim, eu sou muito ansiosa e eu precisava muito mostrar pra vocês porque tá muito legal, eu gravei alguns trechinhos da gente fazendo as coisas, então o vídeo tá bem legal, espero muito que vocês gostem. Então, para de enrolar e eu vou contar toda a história desse quarto pra vocês. Bom, primeiro de tudo, esse quarto aqui vocês já viram aqui no canal, já tem um vídeo falando sobre esse armário. Esse armário, ele era um tom de marrom, meio amarelado, muito feio, eu odiava aquele tom de amarelo. Aquela vez que eu olhava praquele tom de amarelo, eu tinha um piripaque. E aí um dia me deu na cabeça, eu comecei a pesquisar pessoas que reformavam o armário e tudo mais, até que eu vi que era muito caro, ia sair mais de mil e poucos reais, dois mil reais. Aí eu falei, cara, será que a gente não consegue fazer hoje a gente mesmo? E foi quando eu descobri que sim. Então, eu pesquisei direitinho, tem um vídeo que eu explico como que eu fiz e tudo mais. Não foi fácil, foi bem trabalhoso, mas é simples de fazer, é basicamente só pintar e lixar. Mas deu pra fazer e ficou muito legal o resultado. Eu amo todo mundo que entra aqui e fala, nossa, nem parece mesmo um armário, assim, porque até deu uma amplitude no ambiente, sabe? Porque ele era amarelo, ele fechava demais o ambiente. Eu tinha um rancinho com aquilo ali. Depois que a gente mudou o armário, eu resolvi mudar a cama de lugar. Porque antes a gente tinha uma cama de viúva, que é uma cama que é um pouco menor que a de casal. Ela é 10 centímetros a menos de largura do que a de casal. E assim, já era um pouco complicado, né? Só que era a única cama que cabia naquele buraco ali, ó. Que é onde tá a mesa de computador agora. Era a única cama que cabia ali. Porque a gente, a minha avó, quando ficou com aquela cama ali, ela não sabia que, tipo assim, daria pra deixar ela de comprido, que é como tá a cama hoje. Porque ela achava que ia ficar apertado, com o do armário e tudo mais. Até que a Larissa um dia na quarentena, sem fazer nada, virou e falou, hum, e se eu virasse a cama? Será que ficaria ruim a de viúva, tá? Virei a cama e ficou ótimo, ficou perfeito, assim, maravilhoso. Porque assim, gente, cama é tipo de casal, de viúva. Essas camas que são pra duas pessoas. No canto da parede, é horrível. Horrível pra arrumar, horrível pra limpar, assim, horrível de tudo. E a gente odiava. Tipo, ah, um dormia no canto, tinha que ficar pulando, sabe? A pessoa, era horrível. Aí um dia eu virei, ficou maravilhoso, tudo mais, não, não, não. Só que a cama continuava pequena. Aí, um dia a Larissa virou e falou, hum, vamos trocar de cama. E aí a gente resolveu comprar uma cama queen, que assim, é a melhor cama da minha vida, sabe? Sou muito grata por ter essa cama, porque, gente do céu, maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Aqui, quando a gente veio pra cá, como a cama tava ali, a gente resolveu fazer aquela mesinha de computador que, se eu não me engano, ai, eu não postei esse vlog, me perdoem. Mas, basicamente, esse armário, ele era um armário de quando eu morava numa casa. E a gente trouxe pra cá esse armário, porque a gente precisava se mudar logo e tudo mais. A gente trouxe pra cá. E nele tinha uma base, aqui assim, nessa parte, que tinha uns nichos. E aí, aquele móvel ficava parado aqui, assim, tipo, cheio de treco. Ficava horrível o quarto, ficava terrível. Terrível, super bagunçado, e era daquele tom amarelado, hum, estranho. E aí, um dia, eu olhei praquilo e falei, hum, aquilo dá uma boa mesa? E aí, foi quando eu fiz a mesa do computador, que a gente colocou na parede com mão francesa, super simples. E, de início, ela ficava aqui embaixo da janela. E era muito bom, tal. A gente comprou uma cadeira, tal. Ficou bem legal, tudo mais. E aí, beleza. Até que, um dia, eu resolvi virar a cama. E eu falei, agora, onde vai eu botar o computador? Colocamos ali. Inclusive, tive que cortar um pedaço, porque a mesa aqui era um pouquinho maior. Mas era, tipo, isso aqui, maior. Então, a gente cortou, conseguiu colocar ali direitinho. E ficou maravilhoso. Aí, a gente pegou e resolveu mudar a cama de cá, tal. Trocamos a cama, compramos uma cama queen. Quando compramos a cama queen, como a gente tinha furado anteriormente aqui nessa parede, né, onde está a cama. Pra colocar a mesa do computador, ficaram uns buracos. E a gente sempre ficava adiando aquilo. Ai, a gente tem que tampar, mas, tipo, outro dia. Sabe aquela coisa assim? E aí, a gente, né, resolveu trocar de cama. Aí, eu falei, bom, chegou a hora da gente reformar essa parede. Porque, né, vai vir a cama nova, a cama maior e tal. E aí, depois, vai ser ruim pra gente pintar aqui o quarto. Aí, a gente resolveu, então, finalmente, tampar esses buracos e pintar o quarto novamente. Ele tava já, tipo assim, a parede já tava com umas manchas, sabe? Tipo, de tempo mesmo que dá essas manchinhas na parede, né? Tipo, às vezes você bate ou é uma coisa suja. Então, eu já tava bem... Cagada. E era branco também, né? Então, branco me parte mais rápido. Eu já moro aqui faz sete anos, né? Então, já tava na hora. Aí, foi então que a gente pegou e resolveu tampar os buracos. A gente tampou com umas corridas super básico e tal. E resolvemos pintar a parede. Aí, eu resolvi pintar de cinza, não de branco. Primeiro porque eu gosto de cinza. Eu gosto bastante. Eu acho uma cor que, assim, rumira com tudo, sabe? E eu gosto de cinza. E aí, pintamos a parede de cinza. Deu um trabalhinho porque eu quis pintar tanto essa parede, né? Que é a parede que tá a cama. Tanto a parede que tá ali, o computador. E deu um trabalhinho. Pode ser que umas partes tenham ficado manchadas. Pode ser, mas a gente não é profissional. Então, beleza. Ficou ótimo. E aí, eu resolvi comprar também uma cabeceira. Que eu queria muito, muito, muito uma cabeceira. Só que o que acontece? As cabeceiras tradicionais, aquelas que já vêm prontas. Elas são muito altas. Tipo, elas têm 90 centímetros, acho que de altura, mais ou menos, tal. Então, como a cama não dava pra pôr pra lá da janela. Porque senão ali ia ficar muito apertado. Não dava. Ia ficar passando a cabeceira da janela. Não ia ficar legal. Aí foi quando eu tive a brilhante ideia. Um dia, pesquisando cabeceiras e tudo mais. Que eu descobri que existe cabeceira modular. Que é simplesmente uma cabeceira que ela já vem pronta. E você só cola na parede da forma que você quiser. Do jeito que você quiser. E fica lindo, perfeito, maravilhoso. E aí foi quando eu achei a cabeceira perfeita, maravilhosa. E aí, eu falei, meu, quero as cabeceiras. Comecei aí atrás, tal. Vi na Shopee. E aí foi onde eu comprei na Shopee. Eu comprei ela no corino cinza. Que é um cinza mais escuro. Então, ficou muito legal. Eu gosto do corino porque é fácil de limpar. Né? Porque, querendo ou não ter sido. É, às vezes, sei lá. Às vezes você traz alguma coisa pro quarto. Vai comer alguma coisa no quarto. Encosta na cabeceira. Sabe? Assim, pode ser que manche. Então, né? A gente é um pouco desastrada. Eu sou desastrada, né? Então, melhor evitar. Que, assim, é muito maravilhosa. Eu tô apaixonada nessa cabeceira. Não vou se parar de olhar. Tenho um pouquinho de raiva. Porque, assim, gente. Eu vou contar os perrengues pra vocês, tá? Porque, assim, o que acontece? Quando eu me mudei pra cá. A gente se mudou pra cá. Há sete anos atrás. E ninguém nunca tinha sido moradora aqui. Então, o apartamento tava basicamente na alvenaria ainda, sabe? Aqui no chão era cimento. Não tinha piso e tal. Então, a gente teve que colocar piso e tudo mais. E como a gente precisava se mudar logo. Porque o meu avô tava doente. Eu ia começar a escola. Então, assim. A gente precisava se mudar logo, né? Então, a gente não fez reforma no apartamento. A gente não mexia no teto. Não mexia na parede. Não mexia em nada, assim. A gente só botou aqui os móveis. O piso. E, assim, quando você geralmente compra apartamento de direto, assim. E não mexe, né? No apartamento novo. Que é a consultora que fez e tudo mais. Assim, os caras não estão muito, tipo, preocupados, sabe? Com a estética do apartamento. Então, é... Só querem entregar e pronto. Então, assim, tinha muita... As paredes aqui são muito tortas. Elas têm muita desnivelação. Então, assim, é um pouco chato, sabe? Mas... Né? Fazer o quê? E aí eu descobri que aqui, onde eu coloquei a cabeceira, é torto, tá? Pra vocês terem noção, de um lado tem 90 centímetros, do outro tem 89,5. E aí, esse meio centímetro com a cabeceira modular, que é 30, 30, 30, faz falta. E aí ficou tortinho. Confesso que eu até sonhei que a cabeceira tinha saído toda e eu tava desesperada. Enfim, é... Mas, assim, hoje, assim, eu olho e fico com um pouco de toque. Pode ser que sim, tá? Mas, no final ficou legal, ficou bom e eu gostei bastante. Tá bem bonita. É... Também tivemos que comprar algumas coxas novas de lençol e tudo mais, né? Mas, tudo bem básico, assim. E aí, se vocês quiserem, eu posso, depois que finalizar tudo, posso fazer um tour completão aqui pelo quarto. Porque tem algumas coisas que eu falei pra vocês no começo, que, tipo assim, detalhe de organização, sabe? Eu acho que ainda falta uma cortina aqui na janela e tudo mais, mas isso a gente vai fazendo aos poucos. Porque, assim, gente, coisas de casa é legal comprar, mas é caro, né? Então, a gente vai aos poucos. Um último detalhe, a última coisa que eu esqueci de me falar pra vocês. A gente também colocou um LED embaixo da mesa. Vocês estão vendo ali, ó, que tá colorido? Gente, muito prático. Paguei 30 reais na Shopee. Aí, perfeito. Vem com a fitinha, você cola a fitinha, cola onde você quiser. E fica muito legal. Você consegue mexer no controlinho. É... Então, fica... Perfeito. Muito legal. A noite... Eu filmei a noite pra vocês verem. Vocês devem estar vendo aí. Porque fica lindo, 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 lindo. Perfeito. Maravilhoso. De verdade. Valeu cada centavinho. E foi super barato, tá? Se vocês quiserem, também deixa o link aqui na descrição. Porque o vendedor foi super rápido. Foi super rapidinho pra entregar mesmo. E assim, tô apaixonada. A qualidade é muito boa. Antes desse vídeo acabar, eu quero muito, muito, muito pedir pra vocês me seguirem no Instagram. O meu Instagram tá sempre nos cantinhos da tela. Tem vezes que eu boto nisso? Vezes que eu boto nisso? Não sei. Mas eles estão sempre nos cantinhos da tela, tá? Arroba a Larineves. Então, se vocês quiserem me seguir lá, vão lá me acompanhar. Tô passando bastante coisa. É... Tem umas histórias doidas. Tipo, o dia que eu abri a mão no crossfit, que está doendo demais. A tour da minha carteira, que sumiu. Então, assim, tem várias coisas legais por lá. É... Eu prometo que eu tô me dedicando mais também ao Instagram. Então, se você gosta de me acompanhar aqui, vai lá no Instagram me seguir, tá bom? Que eu tô sempre por lá, converso com vocês, a gente fica trocando ideia. É muito gostoso, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam. Curtam esse vídeo pra mim, porque me ajuda muito, muito, muito. E se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, tá bom? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!